Recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal falando do caso dos Beagles. Quem não assistiu, vou deixar o card aqui pra você clicar, que foi uma invasão de manifestantes que entraram, ativistas, eles entraram no antigo Instituto Royal. Esse instituto, ele tava sendo acusado pelos manifestantes de que eles cometiam maus tratos com os animais, porque era um instituto onde eles faziam testes nos animais. Usavam os animais como cobaias. E assim, é um vídeo bem triste até, o que aconteceu, né? As imagens são fortes, os cachorros lá dentro. Inclusive, uma das denúncias desses manifestantes, desses ativistas, era que tinha muito teste lá com esses Beagles, testes de cosméticos, né? Uma coisa é, sei lá, cara, são testes, tipo, se tem como ter uma alternativa, por lei já meio que é proibido você fazer em animal, sabe? Mas uma coisa é você fazer, sei lá, um teste em animal pra uma vacina, por exemplo, que vai salvar a humanidade, tá ligado? Agora, outra coisa é você, tipo, usar um animal pra fazer teste nele, pra você ter uma cor de esmalte diferente. Você entendeu? Aí eu acho muita sacanagem. Pra você ter um batom diferente, pra você ter um creme diferente, pra você usar, sabe, mano? Então, é isso. Eu acho muita sacanagem. E, pegando em balo nesse vídeo, né, começou a viralizar uma campanha chamado Save Half, ou Salve Half, né? E a galera tá me pedindo pra reagir a esse vídeo, que basicamente mostra no vídeo. É um curta-metragem. Tá, eu vou reagir aqui. Eu não sei se vai dar copyright ou não. A gente vai tentar botar um filtro, fazer alguma coisa. Mas eu vou deixar o link do curta aqui embaixo, pra quem quiser assistir na íntegra, beleza? Que é basicamente a história de um coelhinho. E esse coelhinho, ele é cobaia, né? Ele é usado em testes de laboratório para cosméticos. E aí ele tá tudo f***, coelhinhos. Tá tudo machucado, tem uma música triste e tal. E isso, cara, não tem como não mexer com a gente, né? Então a gente vai assistir esse vídeo agora, beleza? Ah, esse coelhinho aqui no Brasil, ele foi dublado pelo ator Rodrigo Santoro, tá? Então, ele já fez um monte de filme aí, vocês conhecem esse cara aí. E aí, vamos assistir então, beleza? Eu vou dando pause aqui, vou comentando, beleza? Então não reclama, ah, você tá pausando, não reclama, velho. Eu tô dando pause aqui, eu tenho que comentar, porque senão pode dar copyright no vídeo e essas coisas que vocês já estão ligando. Estamos rodando? Olha lá, você vê que é como se fosse um filme, é como se fosse um documentário do Ralph, né? Ele já falou, estamos rodando, né? Que é um documentário, ele tá até com uma claquete ali, né? Ralph, pode bater, por favor? Olha lá, ó. Quer que eu bata agora? Sim, sim. Não, mas é muito bom, velho, é muito bom. Segue. Quer que eu bata agora? Muito bem. Hum, que nem no cinema. Que nem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver, e eu tô cego no olho direito e essa orelha, não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Tipo, ele tá cego no olho direito e a orelha ele não consegue escutar nada, a não ser um zumbido. Assim, você vai ver que é um coelho já tudo f*** já, né? Vai lá. Irritante, né? É. E assim, é muito louco, cara, porque o coelho tá triste. Você vê que o coelho... Mano, o coelho, e óbvio que é um belo trabalho da dublagem também, mas você vê a expressão facial de como o coelho tá, tipo, abalado mesmo, tá ligado? Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. É, mas também não é nada demais, só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Ah, é, essa é doeu. Exadíssimo. Mas no final das contas, tá tudo bem, fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós animais, já até tiveram na lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Hum, acho que não. Cara, mano, é muito f***. É muito f***. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu. Assim, ele tá contando a vida dele aqui, né? E aqui ele tá num momento fora do trabalho. Ele lida como as experiências que são feitas com ele, ele lida de uma maneira assim como se fosse o trabalho dele, sabe? Não, eu tô aqui, meu trabalho é esse, se não fosse isso, eu estaria desempregado. Tipo isso. Óbvio que tudo isso é uma grande de uma ironia, pra poder mostrar a profundidade ali desse tipo de tratamento com os animais. Pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos. Família dele inteira foi cobaia de teste, inclusive os filhos dele. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Mesmo jeito que eu vou morrer. Acho que tá tudo bem. Nós nascemos pra fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Tipo, ele faz nós coelhos felizes e você vê a expressão dele de que ele não tá feliz, tá ligado? Olha lá, olha. Não tá nem um pouco feliz, velho. Olha isso, cara. Olha a cara do coelho, velho. Mano, como é que você não vai sentir dó desse coelho, velho? Você não tá sentindo dó desse coelho, você não tem coração, cara. Olha lá, ó. Bom. Chegou a hora do trabalho, né? Hora de trabalhar. Ó. Simplesmente pega ele ali pela cabeça ali e já era. Põe ele lá no laboratório, né? Olha, eu sei que parece horrível, mas pra mim eu só tô fazendo o meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro... E aí vem a crítica, né? Então, tipo, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá dando a vida dele pra um humano ter um batom diferente, um desodorante mais seguro, né? Psst, Ralfi. O que são essas câmeras, meu? E aqui tem vários coelhinhos aqui, né? Que são amigos dele também, que tão passando por testes. Ah, aham. Estão me seguindo pra fazer um documentário ou algo assim? Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim, sim, sim. O que o Bob me disse? Vai lá, Ralfi. O geral tá querendo sair, né? Eu quero morrer, meu, Ralfi. Eu quero morrer. Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? Pode cortar. Ah, que bom de nós. Olha lá, olha... Mano, e aí sim, isso daqui é muito impactante. Apesar de ser uma animação, tá ligado? Não é um animal de verdade. Óbvio, se fosse um animal de verdade, ia ser até... Imagina, cara. Mas assim, é uma animação pra ilustrar de que isso é feito em animais de verdade. Então, se você vendo numa animação já é chocante pra caramba, imagina num animal de verdade. E a gente vê isso retratado um pouco até no vídeo lá dos Beagles, né? A gente vê como que estavam aqueles cachorros, né? E aí, ele aplicou o negócio nos olhos do Quaid, velho. E aí já tá ele aí mais f*** do que ele já tava, né? Bom, pra concluir... Olha aí, as costas dele, tá vendo? Raspada. Lembrou até os Beagles, né? Eles tinham as costas raspadas assim, né? Que isso é muito característico de teste de cosméticos em cachorro. Então, eles raspam o pelo do cachorro pra poder aplicar os produtos lá direto na pele do cachorro. Eu gostaria de dizer que... Desculpa, Ralf. Você se importa em virar? Você está... Ah, desculpa. Ah, tudo bem. Tá melhor assim? Sim, sim. Segue, amigo. Ok. Cara, olha o olho dele esquerdo. O direito já era cego. O esquerdo ele tá ficando cego também. Eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que tá no seu banheiro, Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado. Estaria nas ruas. Aí ele fala, vem a grande sacada, né? A grande ironia, né? Que se não fosse os testes em animais, ele estaria desempregado. Bom, não nas ruas, mas nos campos, tipo coelho normal. Tipo, nos campos, igual coelho normal. Mas, ó... Tá tudo bem. Nossa, mano. Nenhum animal deveria sofrer e morrer em nome da beleza. Ajude a Human Society International, que é a sociedade, tipo uma ONG, né? Que produziu esse curta-metragem aí, que a princípio foi passado lá nos Estados Unidos e agora tá viralizando também, né? A banir os testes cosméticos em animais em todo mundo. Já mais de 40 países já são banidos, já. Não pode fazer teste de cosméticos em animais. Só que tem muito país que ainda pode, né? Então, assim, cara, é isso. Pra quem tava me perguntando sobre a fala do Save Ralph, do Salve o Ralph. É isso. É um curso da metragem que tá viralizando também. É pra conscientizar as pessoas de que não é legal você fazer teste em animal. Usar o animal como cubaia pra teste de cosmético, cara. Pra você ter um batom diferente. Isso é bem pesado mesmo, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, né? Do Ralph. E é isso, cara. Quer deixar uma mensagem aí? Quer deixar uma mensagem de conscientização pras pessoas? Sim, mano. Quero deixar claro aqui. Se você ver alguém fazendo isso, você mete porrada no cara, tá ligado? Ah, é verdade. Se você souber... No laboratório, você não vai ver, provavelmente, né, mano? Se você souber onde é, não bota fogo lá porque tem animalzinho. Primeiro você tira os caras e depois você bota fogo. Então é isso, galera. Comenta aqui o que você achou desse comercial, né? Se você se emocionou também, cara. Porque eu tô vendo aqui, não é nem a primeira vez que eu tô vendo. Eu já vi esse comercialzinho, esse curta. E eu, cara, a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito impactado, né? Cara, eu falo pra você que no vídeo do caso dos Beagles, eu já fiquei impactado pesquisando, vendo o que os cachorrinhos sofriam, tá ligado? E aqui parece que eu impactei mais com esse curta, né? Olha que bizarro. Porque no vídeo dos Beagles, a gente não via, né? Tipo, o Beagle sofrendo. Você via lá o Beagle com o pelinho raspado e tal, mas você não via, tipo... Você via ele sendo resgatado. Fazendo um teste nele. Você via ele sendo resgatado. Aqui, por mais que seja uma animação, você viu ali o cara aplicando o negócio no olho do Ralph. E o Ralph tem o sentimento. Ele expressa o sentimento. O Beagle não expressa, né? Ele é um cachorro, mas ele não... Lógico, óbvio que é um cachorro. O Beagle é um cachorro. Mas ele não fala pra gente o que ele tá sentindo. Então a gente não acaba gerando tanta empatia igual a gente gerou por uma animação. Então eu acho que cumpriu muito bem o papel dessa animação, né? De dar voz ao Ralph ali e tudo que ele tava sentindo. Achei muito legal. Muito foda mesmo. É isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.